Tudo passa. Tudo vai passar. Seja o êxtase de felicidade, seja a dor da tristeza, tudo passa. Essa é a boa notícia. Olha pro seu passado, veja aí quantas coisas você já superou, quantas dificuldades você superou, momentos que pareciam intransponíveis e passou, de um jeito ou de outro. Ou você resolveu, ou a coisa se resolveu por si só com o tempo. Tem coisa que depende da gente, tem coisa que não depende da gente. Tem coisa que é o tempo, é o tempo que vai organizando. Tem coisa que a gente precisa de soltar, de entregar, de deixar passar. E tem coisa que depende da gente chegar e tomar decisão, resolver, realmente encarar o desafio. Tem coisa que depende de você. Então para pra pensar se a sua dificuldade que você tá passando no momento é algo que depende de decisões que você tem que tomar, que talvez você esteja protelando, ou se é algo que, poxa, não tem muito o que fazer. Às vezes você tá com um processo na justiça e já fez o que tinha que fazer, você tá guardando. Às vezes você tá dependendo de alguém te pagar um valor e depende da pessoa. Às vezes você depende do contexto, da situação, do trabalho, da família. Então tem situações que você tem que se adaptar a ele, ou simplesmente ressignificar. E tem coisa que é com você mesmo. Eu vou citar aqui pra vocês a quinta lei do Caibalion, que é a lei do ritmo. E essa lei, essa sabedoria hermética egípcia, ela traz um conhecimento muito grande que vai nos ajudar nesse momento. Olha o que diz essa lei. Lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. E o ritmo é a compensação. Vamos filosofar sobre essa frase? Então está dizendo aqui nessa lei que tudo tem fluxo. E também tudo tem refluxo. Tudo tem suas marés. Sobe, desce, em oscilações que se compensam. Pensa aí numa bolsa de valores. Nem todo ativo só sobe. Nem todo ativo só desce. Esperto é aquele que sabe comprar na baixa e sabe vender na alta. Precipitado é aquele que vende na baixa e compra na alta. Então realmente é como a bolsa de valores a nossa vida, não é? Tem os altos, tem os baixos. Cito a frase também de um investidor que diz o seguinte, quando houver sangue nas ruas, invista. Forte essa frase, não é? Quando está tudo em crise, é o momento de você ter juntado dinheiro no momento da bonança para no momento da crise você saber comprar as coisas. Você aproveitar as oportunidades ativos, imóveis, empresas e tudo mais. Então, inocente é aquele que acha que só tem crescimento, só tem bonança, só tem coisa boa. O dia de queda chega. Ele chega para todo mundo e aí a pessoa mais sábia é aquela que vai saber que esse momento vai chegar e ela vai ter reservas para esse momento. Não só de finanças, mas reservas de sabedoria, reservas de recursos interiores. E também nem tudo vai ficar ruim o tempo todo, nem tudo vai só cair, nem tudo vai só piorar. Chega uma hora que desce tanto que basta ir lá no fundo do poço e tem que subir para algum lugar. Tudo muda. Tudo vibra. Tudo muda o tempo todo. O rio que você toma um banho e entra de novo no outro dia já não é o mesmo rio, já não é a mesma água. É o eterno devir, como já dizia Heráclito de Éfeso, aquele filósofo. Então, se tudo está mudando o tempo todo, não existe a tal da estabilidade. A estabilidade é uma visão distorcida da realidade. É uma zona de conforto que o ser humano busca no desconforto. Mas sempre estamos em movimento. Ou estamos subindo, ou estamos descendo. A boa notícia é que podemos olhar sobre uma nova perspectiva para os momentos desafiadores. Todo problema informa. Guarde isso. Todo problema informa alguma coisa. Para para pensar. A pessoa que está com a vida muito mansa, ela não está aprendendo muita coisa. a pessoa que passa por um momento de desgaste, de ruptura, de estresse, ela naturalmente adquire informação. Vou num caso mais extremo. Uma pessoa que adquire uma doença muito grave e se cura dessa doença. Concorda que ela aprende uma lição que ela nunca mais esquece? Porque a dor é informativa. Sábio é aquele que consegue captar a informação da dor. Eu tive uma amiga que teve câncer e ela ressignificou o câncer, se curou do câncer. E ela disse que encarou o câncer como um grande professor. Olha a ressignificação dela. Que ele estava ensinando ela que ela precisa se amar. Porque se ela não se amar, a doença se desenvolveria. E ela entendeu como uma resposta de algo que ela mesma criou, de certa maneira. Mente e corpo formam um só sistema. O que acontece na mente, acontece no corpo. O que acontece no corpo, acontece na mente. Devemos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o tempo todo. Quando o negócio estoura no seu corpo, é porque já está no campo mental, espiritual, energético, já está aquilo, muito forte há muito tempo. E aí só se manifestou no físico, como dor, como doença, ou como qualquer coisa. Ah, mas a pessoa tem uma predisposição genética, tá? Mas a ativação ou não do gene depende da epigenética, que é nossas escolhas, nossos comportamentos, nosso dia a dia, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. A gente tem uma média de 70 mil pensamentos por dia. 90% desses pensamentos são os mesmos, segundo a neurociência. Mesma comida que você come, mesmo caminho que você faz, mesmas conversas com as mesmas pessoas, mesmas reclamações, mesmos resultados. Como superar esses momentos desafiadores, né? Primeiro, entendendo que tudo passa. Isso vai passar. Então aproveite para aprender. Qual lição está querendo te ensinar? Talvez quando você aprender o que essa questão está te dando de sugestão oculta para o seu aprendizado, naturalmente o seu olhar sobre tudo isso tende a se modificar. Então, se você não aprender a lição com que você está passando, é como aquela escola que você tem que repetir de ano, né? Você tem que repetir de prova, porque você não passou na prova. Então você comete os mesmos erros, os mesmos equívocos, cai nas mesmas ciladas, as mesmas lições. Enquanto você não aprender aquela lição, você não passa de ano.